Conta pra mim, bebê, como é que tá teu domingo? Tá gostoso? Domingo aqui tá ensolarado, apesar de tá um friozinho dentro de casa, mas bom. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo extra, na verdade não é bem um vídeo extra, é um vídeo compensatório, porque afinal de contas eu não trouxe pra vocês o vídeo de quarta-feira, infelizmente não deu. Então eu gostaria de invadir o domingo de vocês pra trazer essa série e vou deixar vocês até, acho que, um pouco contentes, porque afinal de contas vocês pedem muito esse caso, hoje é o dia de Amanda Knox. Temos um documentário na Netflix que fala sobre o caso da Amanda Knox e na verdade nós não vamos falar do caso Amanda Knox, nós vamos falar do documentário da Amanda Knox disponível na Netflix, que foi justamente o documentário que eu assisti. Sem mais informações sobre o caso, claro, mas eu vou me ater única e exclusivamente ao documentário pra gente ter mais ou menos uma ideia das coisas que podem ter acontecido, de como isso ficou desencontrado pra quem assistiu apenas o documentário. E claro, né, aquelas pessoas bem cara de pau, que sempre tem aquelas sacadas e aquelas tiradas que muito me lembrou o documentário de Elize Matsunaga, principalmente o advogado do Rudy. Peço pra vocês que desde já deixe o like de vocês logo agora no começo do vídeo, isso ajuda muito no meu trabalho, espero que eu esteja merecendo o like de vocês. Peço também que se puderem dê uma olhadinha no vídeo de sexta-feira, eu postei vídeo sexta-feira, se vocês quiserem aí dar também essa força, eu fico muito agradecida. E também se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscrevam, afinal de contas é a única forma de fazer com que isso aqui cresça, né? Me sigam também no Instagram, no arrobajoicerodriguesoficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e caso aconteça algum imprevisto, também aviso por lá. E também reposto nos stores sempre que vocês me marcam. Agora eu vou chamar a vinheta e nós vamos falar um pouco aí desse documentário. Então, Penny, opa, Penny Jack, vinheta. Como foi a vida da Amanda Knox, como tudo aconteceu até ela chegar na Itália, eu vou me ater apenas ao que tem no documentário. Por quê? Porque acontece que se a gente for falar de tudo isso, já vira uma outra coisa, vira um caso. Então, o certo seria ter o caso e ter o documentário. Porém, primeiro eu decidi trazer o documentário. Caso vocês se interessem ainda e gostem, pode pedir que de repente aí dá pra eu trazer ou como um extra ou numa segunda-feira pra vocês terem uma ideia. Mas eu acho bem interessante vocês assistirem o documentário. Porque o documentário vai mostrar coisas que a gente vai ver como influenciaram, principalmente machismo, tá? E isso é independente se a Amanda Knox era inocente ou se a Amanda Knox era culpada, tá? É que, de fato, ficou muito gritante, principalmente a irresponsabilidade da imprensa. E eu fiquei de cara quando no final eu soube que uma das pessoas que mais fizeram esse circo acabou ainda sendo promovido, né? Promovido ali como quase um editor-chefe ali do jornal The Sun. Mas vamos nos ater aqui ao documentário. Então o documentário se inicia com a Amanda Knox, muito jovem, devia ter ali os seus 19 pra 20 anos, ainda morando em Seattle, que era onde ela morava, e ela também estudava em Seattle. E vai dizendo também que lá na faculdade ela era uma pessoa meio atrasada, eu vi ali uma questão de bebidas, eu acredito que a questão do atraso seria... Como se fosse assim, ela ainda era muito infantil e muito dependente dos pais. Ela também diz isso, passam muitas fotos, por exemplo, que jovens nessa idade estão curtindo entre amigos e ela tava curtindo com a mãe e com a irmã. É uma coisa pra gente muito normal, mas nos Estados Unidos a gente sabe a maior parte das pessoas esperam, principalmente a idade ali da universidade, pra se desvincular dos pais. Então, parece que em algum momento, quando ela tava lá com seus 20 anos de idade, ela decide terminar os estudos dela em Perugia, lá na Itália. E aí o que vai acontecer no meio disso, é que ela vai pegar a irmã, as duas vão pra Perugia e vão começar a conhecer o local. Elas não chegam lá, por exemplo, com um lugar já definido pra morar, nem como vai fazer, meio que a família deixou ela ali meio pra se virar. Eu acredito que, como é pouco mencionado no documentário, acho que apenas umas duas vezes que ela ia até a aula, que eu entendi que era a faculdade, eu acho que os pais deixaram ali uma reserva bem pequena pra ver se ela se virava um pouco sozinha, inclusive até ela vai arrumar um emprego no local. Isso prova também que ela provavelmente estava ali com a missão de, de repente, ganhar uma certa independência, mas não de uma forma grosseira ou de uma forma, sabe, impositiva, mas sim de vontade própria dela. Ela tinha vontade de ter uma vida mais independente dos pais, ela achava que isso poderia ajudá-la. E em muitos casos ajuda, e também poderia ter ajudado ela. Acontece que as coisas saíram um pouco de controle. E aí é quando a gente começa a ver como o comportamento muda de um filho quando ele sai de dentro de casa e ele vai viver a vida dele sozinho. Então o que acontece? Quando ela morava em Seattle, ela era a típica garota americana, tímida, né, ali, mas ela tinha um comportamento um pouco diferente. Talvez pela infantilidade dava pra perceber que ela era uma garota bem infantil, então ela se define dessa forma. Ela se define como uma pessoa estranha, uma pessoa diferente, então vai mostrando ali algumas fotos dela com o cachorro, ela em alguns eventos com umas tocas estranhas. Na minha opinião, é uma definição própria muito errônea, porque cada ser humano tem jeito de viver a vida como quiser, principalmente aparentemente. Agora, se isso trazia pra ela algum tipo de dano em relação às pessoas ao redor, aí não é mencionado no documentário. A única coisa que é dito é que ela era dessa forma, tá? Ela era uma pessoa aí mesmo um pouco excêntrica, vamos colocar assim. Então as primeiras semanas elas exploram ali Perugia, né, dão uma olhada, conhecem vários lugares e tal, até encontrar um lugar pra ela morar. E é quando ela vai morar, coisa que, assim, existem várias pessoas envolvidas nesse caso, como duas italianas, só que acontece o seguinte, dentro do documentário essas pessoas não são apresentadas. Só vai colocar que ela morou, né, ela vai começar a morar, quando ela chega lá, ela encontra uma vaga pra morar na casa de uma inglesa junto com duas italianas. Mas não é mencionado o nome dessas italianas e também é dito, né, não tinha como não mencionar o nome da Meredith, porque a Meredith é uma vítima dentro dessa história. Então foi mencionado que a Meredith era uma inglesa de 21 anos, que estava estudando também na Itália, ela estava terminando os estudos na Itália, não é mencionado o quanto tempo ela já estava lá, até a Amanda Knox chegar, mas acontece o seguinte, tá, gente, quando a Amanda chega, elas parecem que tem, todo mundo ali no começo parece que tem um relacionamento bom, tem alguns momentos que vocês conseguem ver no documentário as duas conversando, ou na rua, então parece que tinha ali alguns momentos, assim, um pouco mais próximos. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, e isso vai fazer muita diferença quando as pessoas decidirem fazer um juízo de valor em relação ao comportamento, né, da Amanda Knox. Você sai da sua casa, você vai morar, de repente, sei lá, com outras pessoas, principalmente que você não conhece, tá todo mundo no mesmo barco, fazendo intercâmbio, isso não faz com que algumas semanas de conhecer aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, em um contexto onde você apenas mora no lugar, você divide aquele lugar, então você paga um valor e mora lá, e isso não faz com que você, de fato, vire a melhor amiga daquela pessoa, mesmo que seja a única pessoa que mora com você, e parece que não era o caso. Então, ela chega lá e ela decide que ela vai viver a vida, ela vai curtir, e aí, essa curtição não vai pegar bem depois. Ao que tudo indica, ela botou pra quebrar lá. Parece que ali eles fumavam, né, as ervas e tal, e faziam as coisas, as bebedeiras e também bares e tudo, e é nesse momento que ela vai querer ali arrumar um emprego. Ela vai trabalhar num bar chamado Le Chique, o dono desse bar era o Patrick Lumumba, e o Patrick, ele trabalhava naquele bar, ele queria dar uma alavancada ali na situação do bar, deixar o bar com mais frequentadores, então ele contrata a Amanda, porque a Amanda era uma mulher muito bonita. Ela mesmo fala, né, uma mulher não, né, na minha opinião ela era uma menina ainda, né, mas tudo bem. Ela mesmo fala que é o seguinte, quando ela estava nos Estados Unidos, ela era apenas uma jovem comum, e quando ela chega na Itália, ela passa a ser uma norte-americana deslumbrante, e isso era assim que as pessoas, né, demonstravam que ela era, então ela ficou aí com esse ego aí um pouquinho inflado, só que ela foi pra esse bar e talvez esse carisma dela tenha extrapolado um pouco. Uma semana antes do crime, que aconteceu no dia 2 de novembro de 2007, o que vai acontecer é o seguinte, ela vai estar em uma ópera, e aí existem várias versões sobre isso, mas no documentário a versão era ópera. Ela estaria numa ópera quando ela conhece, então, o Rafaelo. O Rafaelo estava lá assistindo a ópera, ele era um rapaz que tinha uma autoestima baixa, ele não era um rapaz namorador, ele não se considerava, ele se considerava, assim, na minha opinião, ali um nerd, ele não tinha nenhum tipo de, ele não tinha muita experiência amorosa, isso ele mesmo fala, ele era um pouco mais velho do que ela, e ele tinha uma família que parece que dava, assim, meio que de tudo pra ele, mas ele sempre foi um pouco solitário, então, parece, ele mesmo fala, quem precisa de amigos e relacionamentos, quando se tem um Playstation, quando se tem, então ele vai mostrando ali que ele tinha alguns bens materiais, e também dirigia um bom carro, estava quase terminando a faculdade de engenharia, então, assim, o menino estava num caminho ok. E a Amanda parece que vai lá, estava na mesma ópera que ele, dá uma olhadinha pra ele, e os dois acabam ali criando uma afeição, ela começa a namorar o Rafaello naquela mesma noite, os dois já passam a noite juntos, e desse dia em diante, eles não vão mais se separar, isso vai ser em torno de 5 a 6 dias, que eles vão ficar todos os dias juntos, todos os momentos livres juntos, entre o trabalho e também os estudos, pouco se fala sobre os estudos, mas elas estudavam, tanto a Meredith quanto ela. Bom, a Rafaello tinha sua própria casa, diferente, né, da Amanda, que dividia a casa com várias pessoas, então ela tinha uma liberdade maior, várias vezes ela passava a noite na casa do Rafaello, isso era uma coisa comum ali, estava se tornando uma coisa comum pra ela, e ela diz dentro do documentário que o Rafaello foi a primeira paixão da vida dela. Isso não faz com que o Rafaello tenha sido o primeiro homem da vida dela, mas talvez faça com que a Amanda tenha sido, sim, a primeira mulher ali da vida do Rafaello. Pelo que eu entendi ali no documentário, ele não tem nem um pouco de vergonha disso, e nem deve, mas a questão é o seguinte, esse fato depois também vai recair em cima da Amanda, e aí a gente vai começar a entender, na verdade, quando a Amanda, ela vai simplesmente receber, ela vai estar na casa do Rafaello, e ela teria então que trabalhar, e ela recebe uma mensagem de texto, né, do patrão dela, do Patrick, e ele diz que ela não precisa ir trabalhar naquele dia, ela fica muito feliz, e passa a noite com o Rafaello, então ela fala, olha, a gente fez jantar, a gente tem muito mimimi também dentro da série, sabe, ah, aquela coisa toda de, vamos deixar isso aqui lindo e romântico, mas a coisa, né, nua e crua é essa aí. Ela passa a noite com ele, tá, os dois tem uma noite comum aí, de casal, se beija, faz amor, come e tal, e quando chega de manhã, ela vai voltar pra casa, ela fala que precisa voltar, isso é dia 2 de novembro, ela estava lá na casa dele desde o dia 1, né, então passou o dia noite lá, e acabou voltando pra casa no dia 2. Quando ela chega na casa dela, ela encontra a porta aberta, ela acha aquilo estranho, mas ela verifica a área comum, seria ali, né, sala, ou cozinha, tem ali uma mesa, que tem uma garrafa de água, você vê ali um cinzeiro com alguns cigarros apagados e tal, e ela não vê nada de diferente. E tá, só pra deixar claro aqui na dinâmica, é o seguinte, quando se mora dessa forma, cada pessoa tem o seu canto, então, a Meredith tinha o quarto dela, e a Amanda Knox tinha o quarto dela também, então, né, meio que assim, a pessoa vive junto, mas tem uma vida independente uma da outra, não é como se você, de repente, encontrasse uma irmã ali, do outro lugar, no outro lado do mundo, não é mais ou menos assim que funciona não, tá? E o que vai acontecer é o seguinte, ela vai chegar, ela vai perceber que o banheiro tinha umas manchas de sangue, porque ela decide tomar um banho, e ela percebe que na pia tinha umas manchinhas ali de sangue, de fato eram manchas pequenas de sangue, eu achei meio nojento, mas ela escovou o dente, tá, ali, e depois ela foi tomar banho. Ela verificou que tinham também outras gotas de sangue. Não é falado, mas eu ainda pensei, uma casa cheia de mulher, eu acredito que ela deve ter pensado, bom, menstruação, ou se cortou, ou alguma coisa assim, é porco? É porco, mas pode acontecer, né? Foi que ela tomou o seu banho, e quando ela foi secar o cabelo, ela diz no documentário que ela viu fezes no banheiro. E aí entra uma dúvida, porque assim, como ela entrou, escovou o dente, tomou banho, ela não usou o banheiro, ela não viu as fezes, ela não sentiu o cheiro, porque a tampa tava aberta, e aí, quando ela vê essas fezes, ela decide, então, né, procurar ali, ver se tava tudo certo na casa, porque aquilo não era comum. Essa informação eu achei muito estranha, e aí, verificando, parece que o banheiro que ela secou o cabelo não era o banheiro que ela tomou banho, era um outro banheiro, onde tinha secador de cabelo, e foi por isso que ela estranhou, porque ela tinha acabado de entrar no lugar, e provavelmente ela sentiu o cheiro. Então, olha como é importante. Isso não tem no documentário, acho que vai ser a única coisa que eu vou colocar aqui a mais, porque, de fato, me incomodou. Bom, a porta não tinha sinais de arrombamento, não tinha nada, assim, de diferente. Ela terminou de secar o cabelo e fez o quê? Ligou pro Rafaelo, falou, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui em casa, porque a casa tá estranha, e aí ela vai, bate na porta do quarto da Meredith, a primeira vez, né, devagar, depois ela bate de novo, até que ela percebe que a Meredith não responde. Ela fala com o Rafaelo, o Rafaelo vai até a casa dela, por volta das 10 horas da manhã, então, a polícia recebe uma ligação do Rafaelo, dizendo que alguém teria mexido na casa, mas o Rafaelo diz que está ligando em nome de Amanda Knox. A polícia diz que não é pra eles mexerem em nada, pergunta qual é a porta que tá trancada, eles informam, né, que seria, então, a porta de um quarto, no andar superior e tal, e aí eles pegam, a polícia chega até o local. Quando a polícia chega, eles colocam tanto o Rafaelo como a Amanda pro lado de fora da casa e começam ali, né, a tentar arrombar a porta. Acontece o seguinte, gente, vão pegar uma foto da Amanda, assim, o namorado tava com ela abraçado, consolando, imagino até que, assim, se eu moro nessa casa, eu ia ficar bem assustada, eu tô indo pra outro país, eu estou em outro país, eu não conheço nada, eu não conheço muita gente, e, de repente, a casa que eu tô morando pode ter sido invadida, isso é uma coisa que deixa a pessoa assustada, apreensiva, e a única coisa que eu vi ali foi um casal jovem, consolando um ao outro, não teve nada parecido, por exemplo, com Suzane Cravinhos, de se agarrar, não, foi uma coisa assim, um abraço, quase ali apaziguador, e um beijo, ali um selinho, e ela com o rosto até preocupado, olhando pra casa. Acontece que o que a polícia encontra ali, gente, é uma cena bizarra, né, tem uma moça morta dentro do quarto, a Meryl está morta, no documentário, eles não falam o número de golpes, tá, que ela recebeu, falam que ela recebeu golpes na garganta, com uma faca, ela teria também marcas, assim, no pescoço, e também alguns machucados na bochecha, mas o que deixa as pessoas intrigadas, é o seguinte, quem entrou, pra olhar a cena do crime, ficou mais perplexo, por ela estar coberta, isso fez com que o inspetor Juliano Menini achasse que aquilo era coisa de mulher, que esse comportamento é um comportamento feminino, que normalmente mulheres, quando fazem esse tipo de coisa, cobrem as outras mulheres, é percebido sim, que houve violência, né, sexo, e o que vai acontecer? Eles vão começar a encontrar coisas, então tá ali tudo sujo, né, encontra sutiã, encontram várias peças de roupa, começam a recolher, em torno de 50 provas foram recolhidas, e pegam a Amanda, levam pra dentro da casa, e começam a fazê-la reconhecer ali, todas as facas que tinham na casa, e aí perguntam pra ela, uma hora, ela tá achando que ela tá, tão perguntando normal pra ela, uma hora, o cara vira pra ela e fala o seguinte, qual dessas facas você acha que pode ter sido a arma do crime, ou você acha que a arma do crime não tá aqui, né, a faca que foi usada? Aí a Amanda se toca, puta, esses caras tão achando que fui eu, e ela dá um surto, ela fica muito nervosa, ela tem um surto, e começa a falar que não, e começa a surtar mesmo, esse surto já fez com que esse menino, esse Giuliano, o menino, tivesse a certeza naquele momento, que Amanda Knox era assassina, e aí a gente vai entender o seguinte, Amanda, ela tinha passado, a noite, o dia, acredito que o dia, a noite, na casa de Rafaela, o Rafaela comprovou isso, seria um álibi, certo? Então, pra isso ter acontecido, o Rafaela teria que estar também, na cena do crime, pra que os dois estivessem mentindo, essa foi a primeira abordagem, depois eles começam a recolher, essas amostras ali, de DNA, Amanda, logo no primeiro dia, já foi levada pra delegacia, né, dois dias depois, foi pra interrogatório e tal, ela tava tranquila, ela, de fato, ela não demonstrou, assim, grandes sentimentos, pela moça que morreu, nem, nada muito, é, acalorado, só que é o seguinte, é você não sentir nada, a gente nem sabe se elas eram amigas, tudo bem, a coisa assusta, só que cada pessoa tem uma reação, vão levantar a vida do Rafaela, tá, alguns dias depois, eles vão até a casa do Rafaela, vão começar a mexer na casa do Rafaela, e vão encontrar o que teria sido a arma do crime, um, lá, uma faca, né, eles chamam de cutelo, tal, não sei se é por causa da língua, o tipo da faca, mas a faca me parecia normal, não parecia um cutelo, cutelo é outra coisa, né, mas tudo bem, encontram essa faca, nessa faca, tinha DNA, eles provam que tinha o DNA ali, né, como se tivesse segurado ali certinho, da Amanda Knox, e na ponta teria o DNA, então, da Meredith, acontece o seguinte, todas essas amostras que foram recolhidas, foram basicamente colocadas todas juntas, e levadas para fazer a perícia, que o Rafaela poderia também estar na cena do crime, eles pedem os celulares, eles querem saber por que ela não foi trabalhar, ela diz que eles podem olhar no celular, quando a polícia olha, né, o patrão dela teria dito para ela, que ela não precisava trabalhar naquela noite, lembra, na noite do dia primeiro, só que ela teria colocado algo como, tudo bem, a gente se vê depois, ou a gente se vê mais tarde, a polícia entendeu aquilo, porque ela escreveu em inglês, como se fosse algo do tipo, a gente se vê mesmo, mais tarde naquela noite, entendeu, então, eles acharam que por algum motivo, ela e o patrão, se encontrariam mais tarde, mesmo com o Rafaela dizendo, que ela teria ficado lá a noite toda, esse Giuliano Menini, ele já tinha também uma teoria, o Rafaela, ele era inexperiente, e que ele caiu nas garras, de uma mulher, muito assim, vocês querem a real, ele caiu na mão de uma, vadia, seria mais ou menos isso, então, ele vai fazer tudo que ela quer, ele vai obedecer, ele vai, enfim, ele vai ser o cachorrinho dela, porque afinal de contas, ela era uma grande de uma, e isso, não sei o que estou dizendo, tá, começou com o Giuliano, com as opiniões dele, obviamente, ele não falou com todas as palavras, mas ninguém é idiota, era o que ele queria dizer, só que não precisou, porque a imprensa já fez isso, tinha um cara, que ele começou a investigar, parece que ele trabalhava no jornal britânico, e ele começou a fazer a investigação, do caso Amanda Knox, assim que a foto, da Amanda, beijando o namorado, do lado de fora da casa, enquanto eles faziam a perícia, saiu, aquilo, estampou todos os jornais, e naquele momento, com aquela fotografia, Amanda já passou a ser basicamente culpada, e virou uma luta, tá, entre jornais, para saber, de fato, quem era Amanda e o Rafael, e é nesse momento, que eles encontram fotos, nas redes sociais, onde a Amanda, segura uma metralhadora, onde ninguém sabia o contexto, daquelas fotos, tá, ninguém sabe se, ela pegou aquilo pela primeira vez, enfim, segurou lá o negócio, e o Rafael estava vestido, assim como se fosse com uma roupa de médico, era uma roupa branca, ali, alguma coisa, parece uma fantasia, e, segurando um cutelo, acontece, que, dia 31, tinha sido Halloween, e ninguém menciona isso, também, no documentário, porque, aquilo era uma fantasia dele, de Halloween, da Amanda, não sei, a Amanda estava com um vestido amarelo, normal, e segurando aquilo ali, também, ninguém procurou o contexto disso, tá, nem se sabe, se aquilo foi tirado na Itália, não precisa dizer, que depois dessas fotos, né, eram essas fotos, que estampavam tudo, e aí, começou-se, né, a levantar a vida de Amanda, e começaram a achar, que a Amanda trabalhava num bar, porque a Amanda, na verdade, era uma garota de programa, em tese, era isso, começaram a levantar, quando a perícia saiu, e esse jornalista britânico, teve muito a ver com isso, depois ele admitiu, que ele nunca checava as fontes, ele só queria matéria, era o crime perfeito, pra ele, era o crime que todo mundo, iria consumir, porque, era uma norte-americana, bonita e rica, era uma inglesa bonita, e que, tava todo mundo ali, envolvido, pessoas ali, que davam boas fotos, davam boas manchetes, e ele, começou a deitar, e rolar, e acontece, que as coisas, começaram de fato, a pegar no quinto dia, quando eles encontram essa faca, enquanto aguardam, né, todos esses resultados, tanto o Rafaello, como a Amanda, são colocados na cadeia, e ficam presos ali, sendo interrogados, incessantemente, é nesse momento, que uma grande bosta, vai acontecer, porque a Amanda, no meio do interrogatório, a Amanda vai tomar, até um ensopetão na cabeça, tá, que parece até, pelo que eu entendi, no documentário, ela acabou desacordada, durante o interrogatório, e ela disse, que teve ali, né, uma imagem, porque eles queriam saber, se tinham mais pessoas, eles não queriam, só que ela assumisse, esse Giuliano, ele tinha, uma seguinte teoria, tinham sido mais pessoas, e quando ele investiga, a vida da Amanda, ele começa a dizer, que vários homens, iam até a casa, da Amanda, e da Meredith, e que provavelmente, a Meredith, tenha chamado a atenção dela, ela era uma garota arrogante, que não aceitou, aquela atenção, e que provavelmente, ela tenha convencido, dois caras, né, a, enfim, né, abusar, da Meredith, e depois segurá-la, para que ela pudesse, enfim, utilizar, a faca, no pescoço, da amiga dela, isso não tinha o menor sentido, mas ele colocou, encasquetou isso na cabeça, e pronto, aí, precisava de um terceiro nome, precisava de mais pessoas, e ele começou, a pegar, e, isso nem é colocado muito, assim, no documentário, mas é meio óbvio, porque ele começa a apertar ela, e aí, ela dá o nome do Patrick, o patrão dela, porque eles começam a dizer, que o Patrick devia estar, na cena do crime, porque ela tinha dito, que ela iria encontrar, com ele mais tarde, e ela dizia, eu não disse isso, e ele dizia, você disse, e ela dizia, eu não disse, não disse, e de tanto ficarem, o cara começou, tipo, pô, pô, na cabeça dela, e ela acabou desmaiando, quando ela acordou, ela começou a concordar com tudo, eu acredito que ela tenha ficado apavorada, tipo, você daqui morta, e começaram ali, né, a colocar tudo que eles queriam, e ela foi lá, acenou uma confissão, e disse, que o Patrick estava envolvido, isso foi muito vacilo, que o Lumumba não estava envolvido, algumas semanas depois, ele foi chamado, para prestar depoimento, ele conseguiu, né, se explicar, numa boa, não seria difícil, para ele ter álibi, porque ele estaria trabalhando, até no dia, então, parece que ele saiu ali, tranquilamente, mas com muita raiva, e o fato, depois, foi que, ela desmentiu, ela disse, eu não quis dizer isso, eu não, eu não disse isso, né, sobre o Patrick, então, ela acusa, e depois ela retira, e isso, para o investigador, já foi o suficiente, para ele dizer, não, ela é culpada, ela mente, e aí, também, eles chamam o Rafaello, para prestar depoimento, durante o depoimento do Rafaello, o Rafaello diz sim, que ele sofreu um pouquinho, na mão dos policiais, horas e horas, sem comida, sem banheiro, sem absolutamente nada, só na pressão, e aí, ele acabou, é, entregando, que, Amanda não estava com ele, e ele também, se arrepende disso, só que Amanda, nesse dia, estava preocupada com ele, Amanda, de fato, parece que gostava, desse rapaz, tá, e aí, o que acontece, foi que ela foi encontrá-lo, no dia do depoimento, o policial virou para ela, e disse assim, você se ferrou, ele te entregou, e ela ficou muito chateada, com aquilo, porque assim, ele teria dito, assinado a confissão dele, dizendo, que uma hora da manhã, Amanda teria ido embora, e isso casaria, né, com a história, que estavam tentando pintar ali, sobre o que poderia ter acontecido, com a Meredith, acontece, que aí saem, os exames, os exames da perícia, que tinha sido feito, uma perícia na casa, tal, recolheram DNA, e etc, e aí, eles encontram, sim, um pouco de DNA, do Rafael, em alguns pontos, muito isolados, o que era meio óbvio, porque provavelmente, o Rafael deve ter frequentado, em algum momento, a casa da Amanda, não é possível, e também, encontraram, sim, o DNA de um homem, um homem chamado Rudy Geddy, o Rudy, ele era um cara, que ficava pela região, pelo que eu entendi ali, ele vendia, substâncias ilícitas, né, então, em algumas vezes ali, você vai percebendo, que o batido dele, era outro, porque a galera, que morava ali, pelo que eu entendi, todo mundo tinha uma grana, todo mundo gostava, e ele era uma pessoa, que se dava bem com todo mundo, estava em todo lugar, e acabava fazendo, essa facilitação, ele também era jovem, tinha 21 anos, ao contrário, ele não fazia faculdade, ele apenas frequentava ali, a casa, meio que de todo mundo, estava sempre, ela menciona no documentário, que ele estava sempre, nas redondezas, e que ela já tinha, visto ele, mas ela nunca tinha, de fato, falado com ele, exceto, uma única vez, que ele estava no bar, e rolou, pelo que eu entendi, um oi, e aí, tudo bem, quando chegam com, com esses exames, né, primeiro, confirma-se o DNA da Amanda na faca, e o DNA da Meredith na ponta da faca, então, aquilo provava, que quem tinha esfaqueado, a Meredith, tinha sido Amanda Knox, eles vão estudar, 46 dias depois, um fecho de sutiã, que ficou lá aberto, exposto, zoado, enfim, numa cena de crime, que depois vocês vão entender, mais ou menos, como é que foi essa perícia, com o DNA do Rafael, acontece, que tinha mais três pessoas, ali também, com o DNA, nesse sutiã, a gente nem sabe, se em algum momento, é, sabe aquela coisa, do tipo, cara, me empresta teu sutiã, ou até mesmo, pegou, estava lá no banheiro, pegou, jovem, às vezes, tem umas porquices dessa, tá, só estou fazendo esse adendo, mas enfim, vamos lá, aí, o que que aconteceu, eles encontraram esse fecho, então, o fecho já colocava o Rafael, ali, Rafael com o fecho, ela, com a faca, estavam implicados, mas, o DNA do Rudy, não era fácil, de você dissipar, porque estava, pela casa inteira, inclusive, as fezes no banheiro, teria sido, do Rudy, então, o Rudy, é procurado, né, só que o Rudy, não está no país, o Rudy, estar em outro país, não é dito, no documentário, porquê, mas, eles tentam, ali, uma conversa, com ele, através de um amigo, que chama ele, no Skype, e no Skype, ele explica, que esteve, na casa da Meredith, naquele dia, mas, não havia, é, tido sexo, porque, ele estava, sem camisinha, e que, depois, ele teria, pedido, para usar o banheiro, então, eram as fezes, que estavam, no banheiro, por isso, que tinha, DNA do cara, pela casa toda, esteve lá dentro, a questão, seguinte, ele disse isso, só que, já bastou, não, aí, perguntam, para ele, falando assim, para ele, Rudy, você viu a Amanda, ou o Rafael, naquela noite, e ele diz, não, aí, eles insistem, você tem certeza, ele disse, não, eu não podia ver, ela não estava lá, então, é estranho, porque, a Amanda, então, não estaria lá, o Rafael, não estaria lá, por algum motivo, a Meredith, que nem, fazia muita parte, ali, a Meredith, ela andava mais, com outros grupos, ali, e chamá-lo, para, enfim, né, ter uma noite de sexo, seria mais ou menos isso, e, de repente, ele dizer, olha, não tinha preservativo, então, não aconteceu nada, não é mencionado dinheiro, eles dizem que não faltava dinheiro, não faltava nada, mais uma vez, o documentário é muito falho, porque, isso tudo, dá até a entender, que pode ter sido muito mais, dá até, assim, uma coisa do tipo, que culpa, que esse menino tinha, ele só, ele só acabou pagando, por esse crime, por ser negro, e isso é péssimo, porque, o que que acontece, o Rudy era negro, então, era um negro, um italiano, e uma norte-americana, quando, o DNA do Rudy, aparece em todos os lugares, eles fazem, um pedido de extradição, trazem ele de volta, né, para a Itália, e começa um processo, nesse tempo, estava todo mundo preso, o advogado do Rudy, ele decide fazer o seguinte, ele decide fazer um julgamento, separado, porque se fosse julgado, todo mundo junto, ele tinha certeza, que o Rudy levaria a culpa, e que os dois, seriam inocentados, e por que que ele achava isso, era porque, o Rudy era negro, hum, hum, ele tinha nove passagens, pela polícia, entre roubo de casas, furto, furtos em lojas, assaltos, com outras pessoas em lojas, né, furtos em grupo, grandes furtos, e etc, era um cara, que estava acostumado, a roubar, e acontece, que ele, por algum motivo, estava em outro país, e, trazem ele, né, para ir lá, porque, afinal de contas, o DNA dele, estava espalhado pela casa, então, vamos lá, amigão, senta aqui, explica a tua situação, só que o advogado dele, que pede, esse julgamento separado, tudo que aconteceu, aconteceu em 2007, mas o julgamento, demorou tudo isso, enquanto estava todo mundo preso, e o advogado do Rudy, pede, e eles conseguem, fazer o julgamento separado, então, chega lá, e eles começam, né, a perguntar as coisas, para ele, e ele muda, o depoimento, esse é o problema, desse caso, todo mundo mudou, esses depoimentos, gente, ele diz que a Amanda, estava lá sim, que ele viu a silhueta, da Amanda, tinha também lá um cara, e isso já fez com que as pessoas, pensassem que o cara, era o Rafael, e aí ele começa a dizer, que não tinha acontecido nada, porque ele estava sem preservativo, e ficou tudo por isso mesmo, mas acontece, que ele saiu de lá, condenado sim, condenado por uma pena, aí de quase 30 anos, e o que acontece, depois disso, eles entram com uma apelação, e ele consegue 16 anos, de cadeia, aí vem a vez, né, do julgamento, do Rafael, e da Amanda, Amanda, a esse momento, para a imprensa, ela era a Vadia Nox, ela era a Fox Nox, que seria como se fosse ali, uma raposa Nox, ela, gente, eles chegaram a dizer, que poderia ter sido um ritual satânico, que envolvia sexo, tá, para vocês terem uma ideia, do tamanho do problema, nesse meio tempo, que ela ficou presa, eles fizeram um exame de sangue nela, e disseram para ela, que ela estava com HIV, e que ela ia desenvolver a AIDS, essa menina ficou tão desesperada, mas tão desesperada, que ela pegou um diário, ela começou a escrever no diário, ela colocou o nome, de sete rapazes, que ela teria tido relações sexuais, incluindo o namorado dela, da época, que era o Rafaello, e começou, com esses aí, né, começou ali a colocar, quem ela poderia, né, suspeitar, porque ela estava desesperada, ela colocava lá, que ela queria ter família, que ela queria ser mãe, e que tudo isso, tudo que ela, podia pensar agora, era que aquilo era um pesadelo, que ela era inocente, que ela não estava entendendo nada daquilo, e acontece, que muita gente, leu o diário, e futuramente, o mundo inteiro, leria o diário, porque esse diário, está disponível na internet, porque esse diário, foi vazado, alguém roubou, ou copiou, todo o diário da Amanda, e entregou na mão, desse jornalista, britânico, que espalhou, a quantidade de parceiros, que ela tinha tido, como se aquilo, como se todos aqueles, parceiros sexuais, que ela tinha tido, ela teve uma noite só, então vocês imaginem, num lugar, onde as pessoas, já tem ali uma mente, um pouco mais fechada, já não iam muito, com a cara dela, sai uma listagem, com o nome de sete homens, né, a menina cara, ficou totalmente, sem nenhuma moral, quando chegou no dia, do julgamento, fora os comentários, da imprensa, ela não se arrumou hoje, ela está sem maquiagem, já é né, na cadeia, ela não pode se arrumar, então assim, a vidinha foi um inferno, tá, o menino mesmo, o Rafael, os primeiros seis meses, que ele passou preso, ele ficou numa solitária, então não era, porque ela era americana não, é porque os caras, odiavam ela, era como se fosse assim, ele vai pagar junto, por andar com essa menina, que não presta, para prender, seria isso, e fizeram esse jogo, da doença, com ela, porque era mentira, eles mentiram para ela, para ver, se isso desestabilizava ela, ela contava a verdade, e aí eu é que digo, mentira, provavelmente, esse Juliano, fez isso, porque ele vivia dizendo, que ela era uma mentirosa, do tipo assim, ela não mente, então agora vou mentir, também, vamos ver até onde ela aguenta, gente, é absurdo, essa menina ficou tão desesperada, a família dela veio, a mãe dela conversou com ela, falou para ela, não importa o que você tenha feito, me conta, ela disse, eu sou inocente, a mãe chega a questionar, porque que ela, assumiu aquela, enfim, aquela coisa toda, ela disse, olha, foi muita pressão, não sei o que aconteceu, a menina se deu a chorar, vamos lembrar, ela tinha 20 anos de idade, perdoem os barulhos aí, porque afinal de contas, é domingão, então aí, o que acontece, eles estão ali cientes, e estão certos, afinal de contas, ela tinha advogado, não tinham provas ali, também tão, né, substanciais, para poder incriminá-los, mas o resultado do julgamento, foi, foi 26 anos para Amanda Knox, e 25 anos para Rafaello, os dois tinham sido culpados, pelo homicídio, participação, então, o que eles acreditavam, foi, que tanto Rafaello, como o Rudy, estavam juntos, teriam ali, feito o que quiseram, com a Meredith, depois teriam segurado, a Meredith, para Amanda Knox, utilizar a faca na Meredith, olha o absurdo, gente, bem absurdo mesmo, né, mas bora lá, aí o que acontece, é o seguinte, todo mundo começou a questionar, porque que a imprensa, não se interessava pelo Rudy, e começaram a dizer, que era pela cor da pele do Rudy, e não era, era porque o Rudy, ele tinha várias passagens, pela polícia, todo mundo sabia, que ele ia pegar, alguma penalidade ali, inclusive o advogado dele, quando isso, né, quando sai a sentença, a família da Amanda, diz o seguinte, a gente vai recorrer, o mais rápido possível, não fala a condição do Rafaello, mas, eu acredito que o Rafaello, tinha sim, condições financeiras boas, então, ele também apela, e a apelação, não sei, escorreu junto, ou separado, acontece, que na apelação, eles contratam ali, alguns peritos particulares, e que vão direto onde? No que incriminou o casal, a faca, e o fecho do sutiã, é aí que a especialista, fica sabendo que, o fecho do sutiã, ficou 46 dias exposto, e que a faca, foi colocada, junto com todas as provas, que foi recolhidas naquele dia, acontece, que a quantidade de sangue, que tinha naquela faca, que provava, que era sangue da Meredith, era tão pouco, que pelo que eu entendi ali, o que a moça quis dizer, que qualquer outra prova, que tivesse material, né, de sangue, poderia encostar ali, naquela faca, e deixar uma marca, era pouco demais, então assim, não dava para, ter grandes conclusões, com aquilo, e aquilo só poderia ser colocado, como inconclusivo, não tinha como provar, que aquilo ali, era um DNA aceitável, para um julgamento, que dirá, para condenar uma pessoa, por homicídio, então, essa prova foi anulada, quando vão pegando, outras provas, eles pedem a fita, do dia, que foi feita a perícia, e aí, os erros começam a aparecer, portas, sendo estouradas, policiais entrando ali, sem trocar as roupas, a cada ambiente que entra, uma verdadeira zona, policiais e peritos, durante ali, a própria, né, a própria coleta ali, de material, dizendo que não podia, ser feito daquela forma, e as pessoas nem aí, ninguém trocando de luva, usando a mesma luva, para pegar em diversas provas, misturando provas, aquilo foi uma grande, imagina uma grande, uma grande irresponsabilidade, que assim, de fato, se fosse a Amanda Knox, que tivesse cometido esse crime, nunca conseguiriam provar, porque se misturou DNA, até mesmo, muito possivelmente, da própria polícia, ali no meio, e é isso que vai sendo explicado, ao longo do documentário, e é isso que vai dar margem, para a família da Amanda, conseguir então, né, apelar, porque você tem que ter um motivo, uma contestação, para conseguir apelar, eles apelam, tudo isso é provado, cai por terra, aí a imprensa muda, né, como assim, mas foi a faca que incriminou, e agora a faca não tem validade, a faca não foi checada, e é nesse momento, que você escuta barbaridades, do tipo, essa aqui é Itália, você sabe como é que é, né, musiquinha, e o caramba, como se ficar preso, numa cadeia, assim, italiana, deve ser muito fácil, assim, sabe, e aí tudo bem, foi colocado, e aí demorou mais um tempo, ela foi condenada, a primeira vez, em 2009, eles só vão conseguir, né, provar alguma coisa ali, diferente, em 2011, que é quando o juiz, vai dizer então, que vai anular a sentença, e que ela está livre, nesse momento, a população italiana, vai ficar louca, porque eles têm certeza, que a Amanda é a culpada, então, aquilo ali está errado, eles tinham que fazer, a Amanda ficar presa, e aquilo não aconteceu, então, eles estavam putos, o pessoal começou, quase que lincharam o menino, quando a menina saiu, de dentro da delegacia, e dali, a Amanda parte, de volta, para Seattle, lembrando, tá, ela estava presa, desde 2007, então, de 2007, para 2011, foi um tempinho aí, que rolou, Raffaello, permanece na Itália, mas não sabe, como continuar a vida dele, a Amanda não teve mais paz, tá, ela, em todos os lugares, que ela ia nos Estados Unidos, ela era, ficavam perguntando coisas, para ela, sabiam quem ela era, então, toda a vida dela, começou a virar um inferno, ela mal saía de casa, ela continuou frequentando, depois a faculdade, ela voltou para a faculdade, em 2014, mas, esse tempo, ela ficou só, tentando se adaptar, o Raffaello, mesma coisa, não conseguia sair na rua, não conseguia ter uma vida normal, e aí, no meio desse processo, ela está em Seattle, ele está na Itália, o que vai acontecer é que vão anular, a inocência deles, vão voltar a dizer que eles eram, ali, os culpados, só que aí, eles vão ser julgados na corte, né, que seria ali, a última pelo, né, eles vão ser julgados em uma corte, e aí, o resultado, só vai sair, de fato, em 2015, provando que tanto um, quanto o outro, eram inocentes, porém, o motivo, não foi revelado, naquele momento, eles ficam muito felizes, dali, eles podem ter uma vida normal, acontece, que, o Juliano, não é favorável, ele acredita até hoje, que ela é a culpada, isso aí, sem sombras de dúvidas, depois disso, a imprensa, começa a procurar Amanda, e a família da Amanda, para fazer documentários, para fazer coisas, porque, quanto mais o tempo passasse, teve um cara que falou assim, você sabe, para o pai da Amanda, quanto mais o tempo passa, menor é o valor de mercado, ele falou, do que você está falando, ele falou da sua filha, da história da sua filha, quanto mais tempo passar, menos vale a história dela, então, eram coisas absurdas mesmo, a vida da menina, virou uma novela, tudo o que aconteceu, virou uma novela, eles estavam mais preocupados, em seguir cada passo, da Amanda Knox, do que de fato, descobrir, quem matou a Meredith, aliás, eu arrisco dizer, que se eu escutei, dez vezes, o nome da Meredith, dentro, do documentário, inteiro, foi muito, é um documentário, único, exclusivo, de Amanda Knox, tudo, é sobre Amanda Knox, até mesmo, o Rafaello, aparece poucas vezes, com os dois, ali, em liberdade, eles podem, ali, tentar, seguir a vida, Amanda não saiu de Seattle, para assistir esse julgamento, ela mandou um advogado, para representá-la, mas o Rafaello, estava lá, deu o depoimento dele, e aí, quando sai, o veredito de inocência, dos dois, né, pela quarta vez, ali, uma sentença, porque uma vez, é culpado, outra inocente, revoga a inocência, volta a ser inocente, uma grande loucura, eles acabam, então, enfim, ficando, até hoje, né, pelo menos, livres, aí, dessa situação, Rudy, continuou, na penitenciária, continuou cumprindo a sua pena, aí, de 16 anos, e parece que teve, ali, direito, em 2016, há 36 horas, fora da cadeia, acontece o seguinte, é, depois, né, vai ter um depois, óbvio, e, dá muita dó da família da Meredith, na minha opinião, é muito claro, que aquilo ali foi um assalto, um assalto, que deu errado, tentaram, viram ali, que moravam algumas garotas, ninguém sabe, né, teve sim, um contexto, um antes, ali, com o Rudy, mas não está no documentário, então, isso aí deixa, para uma outra oportunidade, mas, interessava sim, para ele, parece que teve sim, algo envolvido com dinheiro, mas, enfim, mais uma vez, não está no documentário, então, eu acho que, eles deixaram muito, também, em aberto, que poderia ser, sim, uma condenação, por racismo, e, na verdade, não foi, na verdade, foi uma condenação, em cima da Amanda, por machismo, porque, tudo que eles sabiam falar, sobre a Amanda, eram quantos parceiros sexuais, a Amanda teve, era como a Amanda, levava a vida dela, e a maior parte das coisas, era mentira, roubar o diário, de uma pessoa, dizer que aquela pessoa, tem HIV, gente, isso é muito cruel, e deixar a pessoa lá, oito anos, sabe, fritando, numa cadeia italiana, é bem complicado, né, então, assim, eu não sei, eu não sei se a Amanda é inocente, eu não sei se a Amanda é culpada, não sei mesmo, hoje, o que se sabe, né, que o documentário dá a certeza, é, o Raffaello, ele trabalha com uma empresa de tecnologia, eu acredito que seja mais confortável para ele, numa outra cidade na Itália, não, não mais em Perúdia, e a Amanda, ela se formou em direito, e ela ajuda pessoas ali, que são, enfim, né, são condenadas injustamente, ou estão pagando por um crime que não cometeu, e parece ali que tem uma vida bem simples, ou pelo menos foi o que o documentário deixou à mostra, e por que que eu tô falando isso? Porque esse documentário foi uma grande palhaçada, no final, o rapaz lá, o jornalista, ele fala que eles não checavam nada, que na verdade, era quase como se ele falasse assim, se a gente checasse, fosse procurar alguma coisa que de fato fosse verdade, a gente perdia a matéria, então assim, é um absurdo, quando chega a esse ponto, a luta pela matéria, ele dizia assim, se eu não fizesse isso, o outro ia fazer, então não tinha muito sentido não fazer, e eu não fazer o meu nome, e de fato ele fez, depois que isso tudo acabou, ele foi promovido, e trabalhar no The Sun, o próprio Giuliano, depois disso tudo, e parece, depois eu vi também, quando eu tava olhando, né, esse documentário, não tá no documentário, mas o governo italiano, acho que tem que pagar, ou pagou, uma indenização, pelo tempo que eles ficaram presos ali, injustamente, aí tinha que pagar ali, alguma coisa pra Amanda, e pro Rafaello, acontece, que acabou a vida dos caras, tipo, todo mundo sabe que a Amanda, a Amanda, ela ainda soube fazer desse limão, uma limonada, o Rafaello, pelo que eu entendi, não tanto, o que aparece no documentário, é que ele foi trabalhar, né, com tecnologia, e que ele também escreve histórias, de crime pra TV, agora como ele faz isso, eu também não sei, foi o que eles explicaram, e que o Giuliano, mesmo depois de todas essas inconsistências, depois de ter conduzido, isso de uma forma tão porca, ele ainda, foi promovido a ministro da justiça, então assim, é bem pesado isso aí, mais precisamente, ao comportamento da Amanda, ah, mas a Amanda surtava, fazia yoga, fazia não sei o que, fazia não sei o que, qual o contexto disso? Não tem contexto, essa série inteira, ela não tem contexto, então ficam informações desencontradas, por que o Rudy não estava na Itália? Por que que, sei lá, por que que não passa as outras pessoas? Por que que é mencionado que ela morava com mais duas pessoas, e depois dá a entender ao longo do documentário, que só morava a Amanda e a Meredith? Vocês entenderam? Então assim, tudo ficou tão sem contexto, e não foi por falta de tempo, porque muito tempo é gasto com bobeira, parece que foi algo assim, que não é legal contar, e eu não sei quem organizou esse documentário, mas a coisa não ficou boa para a Amanda, e nem para o Rafael ao longo do documentário, por mais que a gente acredite, e queira acreditar na inocência dela, ficou tudo tão em aberto, que talvez tenha sido essa a intenção, deixar a gente ali, achando que de fato, a Amanda pode ter saído ilesa. Quando as informações são checadas, né, fora do documentário, parece que não era bem assim também, né, parece que a Amanda não fez esse treco não, não sei, agora, só quem vai ter certeza, é ela, agora, se vocês sabem de mais coisa, de dentro do documentário, ou se vocês moravam próximos, ou se vocês sabem mais, né, sobre a relação da Amanda, parece que depois ela também escreveu o livro, né, isso eu vi depois, ela também trabalhou, fez alguns trabalhos, dá algumas entrevistas, porque ela tem essa, né, esse grupo aí, que ajuda, né, pessoas que ficam nessa condição, de serem acusadas injustamente, e ganhou uma certa notoriedade com isso, eu acho muito bacana, só que a questão é o seguinte, o que vocês pensam sobre isso, porque parece que a qualquer momento, e eu acho que ela vive com essa sensação, de que a qualquer momento, ela pode ser presa de novo, e eu fico imaginando como deve ser, você viver uma vida assim, sabe, e por oito anos, você torturar uma pessoa, você acusa, você solta, você acusa, você solta, isso é muito terrível, e tem vários casos, que isso acontece, eu acho que, esse é o pior crime, além do assassinato de reputação, porque se ela for culpada, ok, mas e se ela for inocente, cara, todo mundo lê o diário íntimo dela, ela comenta isso, ela fala, as pessoas sabiam, quantas pessoas vão para a cama, então assim, é muito, é absurdo, e as pessoas vão ter o menor escrupulo, na hora de fazer isso, bom, a minha opinião é a seguinte, tá, eu não acho que o Rudy, ele foi vítima de nenhum tipo de racismo, não acho mesmo, acho que pode ter tido outra pessoa ali também, mas eu não acredito que tenha sido nem a Amanda, nem o Rafael, eu acho que sim, o que aconteceu ali, foi uma sequência de erros, com um pano de fundo, que era, um investigador, que ajudava a criar, é como se fosse assim, eu tenho, é, o que eu quero, eu tenho a solução para esse crime, e tudo o que vier, tem que agregar nessa minha ideia, e não o contrário, não são as provas que contam a história, eu conto a história, e a prova tem que corroborar, aquilo que eu coloquei na minha cabeça, meu ponto de vista sobre essa história, em relação à investigação, foi essa, tá, além de ter sido uma investigação, né, terrivelmente, desastrosa, mas eu gostaria de saber de vocês, eu não sei se alguém acompanha, ainda a vida da Amanda Knox, esse foi o documentário, então essa é a minha opinião, mediante o documentário, se vocês quiserem saber, mais sobre, né, o caso inteiro, e estiverem a fim de assistir, o que é muito importante, porque são, é, pesquisas difíceis de fazer, deixem aqui nos comentários, quando eu tiver o material pronto, eu faço para vocês, aí de repente até no vídeo extra, mas eu gostaria muito de saber de vocês, qual é a opinião de vocês, sobre esse caso, se vocês acham que a Amanda é inocente, se vocês acham que a Amanda é culpada, deixem aqui nos comentários, e assim, assistindo também o documentário, vocês vão poder ter a opinião de vocês, também, independente aqui, né, do que eu contei, mas eu acho que eu consegui fazer um resumo, um pouco mais fiel, aí, ao que aconteceu dentro do documentário, agora aguardo vocês, porque eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, tá bom, então aproveitem, se quiserem, assistam o documentário, um documentário tranquilo, de assistir, e digam aqui, o que vocês pensam sobre esse caso, que é bastante importante, tá bom, se ficaram até o final, comenta que ficou até o final, porque eu tô achando que esses vídeos estão ficando muito longos, aí eu faço mais curto, vocês pedem mais longos, me ajudem gente, coloquem aqui, se vocês ficaram até o final, a opinião de vocês também, tá, marquem nos stories, compartilhem com os amigos de vocês, essa coisa toda, me ajudem aí, o vídeo vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, eu desejo a todos um excelente domingo, um super beijo, e até o próximo vídeo, fui. e até o próximo vídeo,